Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla e eu sou professora de ciências do sexto ano. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do ar. Veremos a composição do ar atmosférico, a previsão do tempo e o ar e a nossa saúde. A composição do ar atmosférico. Nós ouvimos muito falar sobre a importância do oxigênio e muitas vezes nós pensamos que o oxigênio é que está em grande maioria na composição do ar, mas não é assim. Quase 80% do ar da atmosfera é de nitrogênio. Então 78% é nitrogênio. Qual a importância desse nitrogênio? Ele é fixado por bactérias e raízes de plantas leguminosas que o convertem em nitratos absorvidos pelas plantas para a produção de proteínas. Para as plantas, o nitrogênio, para as plantas, para os vegetais, o nitrogênio é muito importante porque ele produz, ele proporciona com que as plantas através dos nitratos, elas produzam proteínas. E para nós é importante porque através da alimentação nós temos acesso a essas proteínas. Logo depois vem 21% da atmosfera que é de oxigênio, que é um gás essencial para a combustão e para a respiração dos seres vivos. Combustão que nós falamos ali é a queima. O oxigênio é um ótimo comburente. E para que haja combustão, nós precisamos do comburente, do combustível e de uma fonte de calor. O 1% que fica faltando, ele é dividido em sua grande maioria nos gases nobres, que são muito utilizados cotidianamente, por exemplo, o argônio nas lâmpadas, o hélio no enchimento de balões, o neônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. E 0,03%, ou seja, a minoria é de gás carbônico, que é originado da queima, na combustão e é o gás utilizado pelos vegetais para a realização da fotossíntese. Então, além desses gases, o ar pode conter micro-organismos, pólen, poeira e água em estado gasoso. Como eu falei há pouco tempo, para que haja combustão, são essenciais o combustível. Um ótimo exemplo de combustível é o hidrogênio, certo? Uma fonte de calor e um comburente. Então, os combustíveis podem ser sólidos, madeira, plástico, papel, podem ser líquidos, como a gasolina, a querosene, o álcool, e gasosos, como o hidrogênio, como eu acabei de falar. O efeito estufa. O efeito estufa é uma camada de gás carbônico na atmosfera que impede o escapamento das radiações infravermelhas que a Terra absorve do Sol, provocando um superaquecimento. Ou seja, o efeito estufa nos protege, ele evita que o planeta seja congelado, porque na aula passada nós estudamos sobre as camadas da Terra e nós vemos que após a troposfera, tudo é em temperatura muito baixa. Então, para que a Terra, a troposfera, que é a camada em que nós vivemos, ela tem uma temperatura, para que haja vida, uma temperatura mais aquecida, é graças ao efeito estufa. Previsão do tempo. Quando nós falamos de previsão do tempo, a gente está querendo falar sobre a meteorologia, que é a ciência que estuda quais fatores determinam as condições do tempo. Através do estudo desses fatores, utilizando instrumentos, nós chegamos a previsões de como estarão as condições do tempo. Então, a meteorologia, ela usa fatores como a temperatura, que é medida em termômetros de máxima e mínima, a umidade relativa do ar, que é medida em grômero, e estabelece a seguinte relação, quanto maior a umidade, menor a pressão. Então, outro fator importante são os ventos, medidos em anemômetros, que vão medir a velocidade, e através dos ventos, que há o deslocamento das nuvens e das massas de ar. Temos também as nuvens. Quando a gente fala nas nuvens, elas podem se apresentar de formas diferentes. Nós temos ela em forma de extratos, que são nuvens mais baixas e acinzentadas. Nós dizemos que o dia está nublado. Ela pode se apresentar em cirro, que são finos cristais de gelo. Então, vão ser aquelas nuvens finas, parecendo como penas brancas no céu. Temos os cúmulos, que são nuvens grandes, com aspecto de montículos de algodão. Dizemos que o dia está ensolarado, um dia bonito. E nimbus, que são aquelas nuvens cinzentadas, escuras, baixas, que estão dando toda a indicação de chuva. Temos também as frentes. As frentes são choques de massa de ar quente e fria, e as precipitações atmosféricas, que agora sim estão havendo realmente fenômenos comprovando as condições do tempo, que é o granizo, as chuvas e a neve. Além dos instrumentos utilizados nesses fatores, os radares meteorológicos são associados a computadores para análise desses dados. Assim como os sensores remotos tiram fotos por satélite. Então, a meteorologia é um estudo geral, usando diversos instrumentos para que nós possamos ter a previsão do tempo. Mas tudo isso, baseado nas propriedades do ar. Vamos continuar, finalizar a nossa aula, falando sobre o ar e a nossa saúde. Quando nós fazemos essa relação, nós queremos dizer que não tem como não ficarmos expostos ao ar, certo? Então, diariamente, doenças transmitidas pelo ar, elas podem ocorrer. E elas podem ocorrer de duas formas. Através da ação bacteriana, que é uma produção de toxinas dentro do nosso corpo pelas bactérias, e a virótica, que é a reprodução do material genético. Quando nós adquirimos um vírus, ele vai se reproduzir com o nosso material genético e depois vai destruir. Então, as principais bacterioses é a tuberculose, a pneumonia, a meningite e a coqueluche. As principais viroses, sarampo, cachumba, rubeula, polimielite e gripe. A profilaxia, ou seja, qual a forma que nós podemos prevenir de aderir a essas doenças, já que nós não temos como não estar expostos ao ar? Vacinas, certo? As vacinas fazem o nosso corpo produzir defesas contra os micróbios patógenos, os seres estranhos, que são os anticorpos. Exemplo, a BCG, que é a vacina de prevenção à tuberculose, a Sabin, que é a vacina de prevenção à polimielite, e a Tríplice, que é de prevenção à coqueluche, difteria e tétano. Agora vamos fazer um exercíciozinho de fixação para ver se a gente realmente compreendeu todos os conceitos trabalhados nessa aula. Mas eu digo para vocês, é muito importante vocês tentarem pausar o vídeo e tentar resolver, porque isso vai mostrar se vocês realmente aprenderam. Então tentem resolver e depois retornem para ver as respostas. Então vamos lá? Primeira questão, Quais são os principais fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa na atualidade? O aumento do número de veículos movidos a combustível, derivado do petróleo, que eliminam grandes quantidades de gás carbônico e também a queimada de florestas. Quais os principais gases que compõem o atmosférico? Os principais, não são os únicos, os principais são nitrogênio, 78%, e oxigênio com 21%. Qual a relação entre pressão atmosférica e a umidade relativa do ar? Diminuindo a umidade relativa do ar, a pressão tende a subir e vice-versa. Ou seja, quanto menor a umidade relativa do ar, maior a pressão. Qual o nome das substâncias produzidas no estômago por estímulo das toxinas? Os anticorpos, que são a nossa defesa. Então é isso, gente. Toda a nossa aulinha foi tirada do Caderno do Futuro de Ciências do 6º ano. Muito obrigada, sucesso nos estudos e até a próxima!